Senhor Presidente, esse destaque visa garantir os recursos para a ciência e tecnologia e foi muito bem colocado pelo PSDB e também o deputado Afonso Florenci disse que nós já temos editais abertos que podem ser prejudicados com a retirada desse recurso. Portanto, a proposta do governo de fazer a recomposição posteriormente não atende a finalidade do destaque. A finalidade do destaque é garantir o recurso no FNDCT agora. E inclusive nós aprovamos com a maioria na Câmara dos Deputados no ano passado a garantia dos recursos desse fundo porque nos últimos anos nós tivemos somados os cortes em educação e ciência e tecnologia 100 bilhões de reais, 100 bilhões de reais que foram cortados da ciência e tecnologia e da educação nos últimos anos. É um retrocesso monumental. Não há como um país sair de uma crise sem investir em produtividade, sem investir em conhecimento. A gente vai eternamente ser exportador de commodities, importador de manufaturados, importador de produtos industrializados se a gente não investir no conhecimento, se a gente não investir em ciência, se a gente não investir em aumento de produtividade. O trabalhador brasileiro vai continuar trabalhando muito e recebendo pouco enquanto a gente não qualificar a mão de obra, enquanto a gente não investir em maneiras de produzir mais e mais para fazer com que finalmente a gente possa um dia começar a sonhar a ser um país desenvolvido. A gente nunca estará entre os países mais desenvolvidos do mundo enquanto a gente não levar a ciência a sério, enquanto a gente não levar investimento em desenvolvimento de novos produtos, de novas vacinas, de novas soluções para o mercado a sério. E é exatamente esse o objetivo do Destaque, garantir que esse investimento seja feito. O nosso ceticismo em relação à promessa do governo fazer a recomposição vem da própria postura do governo de cortar, como por exemplo na LOA, no projeto de lei orçamentária para 2023, o corte de mais de 300 milhões de reais em cima só dos institutos federais, sem considerar os cortes nas universidades. Ora, nós estamos no ano da implementação do novo ensino médio. São justamente os institutos federais que têm a maior expertise para prover o ensino técnico, o ensino profissionalizante e garantir que esses jovens estejam preparados para o mercado de daqui 10 anos. A gente está entrando no mercado de inteligência artificial, a gente está entrando no mercado de automação, que mesmo médicos e advogados correm o risco de perder nas suas profissões e serem substituídos pela automação e pela inteligência artificial. Como é que a gente vai pensar na empregabilidade desses jovens no futuro, daqui a 10 anos, se a gente não investe em qualificação? Se o sujeito sequer hoje termina o ensino médio e evasão escolar triplicou do ano passado para cá. Alfabetização na idade certa? Hoje, 40% das crianças não estão alfabetizadas na idade correta. 92% sai do ensino médio sem sequer conseguir interpretar um texto. Por isso, presidente, encaminho favoravelmente a esse destaque. Já peço, de maneira adiantada, que seja feita a votação nominal, por ter batido já o interstício das 14 horas dos 14 minutos. Acredito que a maior parte dos parlamentares, acredito que a maior parte da Câmara dos Deputados do Senado da República tem o mesmo posicionamento e justamente por isso nós devemos aprovar esse destaque. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.